Meu povo bonito, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um mega lançamento aqui da campanha 16 de 2021 da Natura. Essa minha revista aqui é a V2, Norte e Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E ela vai vir mais ou menos lá pro dia 17 de setembro, 17, 18, 19, 21, 22, isso, lá pro dia 17 de setembro. Eu peguei a revista agora, meus amores, então me desculpa, eu vou ver aqui junto com vocês, eu acabei de receber. Então assim, os mais detalhes, direitinho as regiões e a data específica que vai começar o ciclo, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Nós já começamos com esse lançamento feminino e masculino, caiaque vital. Gente, eu já surtei aqui. Respire fundo, você está frente a frente com o mar. Encare o horizonte, sinta as ondas batendo nos seus pés, tome um fôlego e sinta a força revitalizante desse encontro. As novas fragrâncias de caiaque que transportam você para um encontro reenergizante com o mar, fazendo sentir revitalizado e cheio de vida. Meus amores, me desculpe o formato, tá? Eu trouxe em PDF que eu recebi agora. E eu acho que fica melhor assim na vertical, tá? Depois vocês me comentem aqui mais qualquer coisa, me desculpe do vídeo, tá bom? É que eu vim correndo aqui trazer, enfim, pra vocês verem direitinho, é só apertar no quadradinho ao lado aqui do vídeo, que a imagem fica inteirinha na vertical. E o bom é que dá pra vocês dar uma pausa pra ver direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou focar nos lançamentos e promoções, tá bom? Então, o masculino aqui, o lançamento vai estar por R$ 79,90. Caiaque Vital, linda a embalagem. Eu amo a linha caiaque. Já comentem aqui se vocês gostam dessa linha. Eu gosto bastante. Então, eu vou focar nas promoções, tá? O Del Perfum aqui. Nossa, gente! Último ciclo de vendas do U de Vanilla. Tô chocada! Gente, eu tô chocada! Meu pai, será que o feminino também? Com certeza, R$ 124,90. Misericórdia, que pena! Olha só! Ah, e o último ciclo de vendas também é a miniatura que vem os três, né? Aqui não temos promoção, mas qualquer coisa, eu vou passando mais devagarzinho. Gente, eu tô gravando aqui numa correria, gente. Me desculpe se houver algum barulho, enfim. Mas eu quero trazer muito rápido aqui pra vocês verem todas as novidades e promoções, tá? Natural Men Sagaz, tá? O perfume tá por R$ 109,90. E o Balm Pós Barba, R$ 36,90. Levando os dois, sai por R$ 146,80 exclusivo nesse ciclo. Aqui não temos promoção. Como eu falei, gente, eu vou focar nas promoções. E mais uma vez, me perdoe, tá? Improvisado aqui, tá? Sintonia Impacto R$ 99,90. Gente, temos lançamento? Eu não conheço isso aqui. Será que ele relançou, gente? Comentem aqui, Horus Azul Marine, exclusivo nesse ciclo, R$ 59,90. Não conheço, vocês conhecem? É porque lançamento não é, não tá como lançamento. Já comentem aqui, tá? Aqui não temos promoção. Aqui o Humor Próprio. O Humor Próprio tá saindo R$ 65,90. O caiaque novo, né? O caiaque vital, por R$ 79,90. Gente, muito lindo, né? Vamos ver um pouquinho as notas aqui. Um encontro cheio de energia para se revitalizar por inteiro. A cor de marinho ganha cor ao combinar com notas florais, frescas e cítricas. Radiantes contrastando com o calor de Kumaru. Como sempre, né? Natura bota um Kumaru aí. Não tem jeito, né? Então, gente, a qualquer coisa é só dar uma pausinha, tá? Olha aqui, você comprando... Ó, o último ciclo de vendas também do Essencial de Vanina. Então, quem ama essa fragrância, corre que vai acabar, hein? R$ 86,90 levando o hidratante e ganha o refil. Tá bem em conta. Então, se vocês gostam, agora é a hora, hein? Essencial de... Exatamente. O feminino também, o último ciclo de vendas. Gente, que tristeza. R$ 124,90. Muito triste, gente. Também tá na promoção. Aqui temos a promoção do exclusivo floral por R$ 124,90. Gente, olha quem vai voltar, meu Deus do céu! O Nascences, a R$ 169,90. Já na promoção exclusiva nesse ciclo. Então, se vocês amam esse perfume, agora é a hora, gente. Olha, o Nascences, R$ 169,90. Luna Fascinante também vai voltar nesse ciclo por R$ 79,90. Nossa, eu já vou pegar vários do Nascences. Eu amo, me dizem, se vocês são os loucos e as loucas do Nascences. Eu sou, gente. Já tô pirando. Aqui o que foi lançamento, né? No ciclo 15, não tá na promoção. Crisca Drama na promoção por R$ 79,90. Ó, Revelar também está voltando exclusivo nesse ciclo por R$ 89,90. Olha quem tá voltando também, o Tarot. Gente, tá muito bom esse ciclo. Tá muito bom esse ciclo de R$ 16,00, R$ 79,90. Aqui, Ecos, Açaí e Pitanga por R$ 59,90 cada um. As águas aqui, a de Lavanda, R$ 49,90. A de Jabuticaba também, R$ 49,90. Aqui não temos promoção. Maquiagem e rosto. Vamos entrar em maquiagem e rosto. Novo batom aqui, ó. Novo batom Extremo Conforto por R$ 29,90. Aqui de unhas, né? Base Primer por R$ 16,50. O Top Coat R$ 16,50. Aqui os esmaltes vão estar saindo por R$ 16,50. O refio do iluminador tá saindo por R$ 29,00. Base Fluido HD por R$ 84,90. E vamos que vamos. Aqui não temos promoção, por isso eu tô passando um pouco rápido, tá, gente? Eu tô na rua, tô gravando na rua, gente. Então, me perdoe. Mas é que é muita novidade, muito lançamento que eu trago aqui pra vocês. Corretivo mais a máscara de Cílios Secrets por R$ 105,00 os dois. Com o buzinho. A máscara volume impactante por R$ 53,90. Aqui o kit de trio de sobrancelhas por R$ 59,90. Agora vamos entrar em faces. Lançamento trio de sombras, qualquer cor aqui, ó, R$ 23,90. Ó, que lindas. Muito bonitas, né? Olha. Lindas, lindas. Máscara tinte à prova d'água R$ 29,90. Lápis para sobrancelhas R$ 25,90. Último ciclo de vendas, tá? Então, se vocês gostam. Cajal cor intensa, 50% de economia. Tá saindo R$ 14,90, tanto preto como marrom. Pó compacto. Tá saindo por R$ 49,90. Ah, você comprando o pó, você ganha também o refil, ó. Sai R$ 49,90. Promoção boa, hein? Linha Candy Mania. Tá saindo por R$ 11,90 os batons. Lançamento. Olha que cores lindas. Aqui o neutralizador de espinha R$ 19,90. Agora, vamos entrar na linha Cronos. Temos promoção aqui no lenço micelar por R$ 29,90. Não temos muita promoção aqui. Esfoliante anti-sinais R$ 39,90. A linha Cronos tá na promoção, ó. R$ 78,90. Tá? Não um refil normal, tá bom? O preço, qualquer idade. Tá, ó. R$ 78,90. O Super Concentrado Cerno R$ 92,90. Aqui levando o Super Cerno, mais o creme anti-sinais, ó. R$ 147,30. Aí você escolhe a idade sua. Dá pra comprar o compo. Tá muito bom também. Aqui temos o Super Cerno, né? Que foi lançamento da campanha 15. Ele não vai estar na promoção, vai estar por R$ 179,90. Aqui também não temos promoção. Vamos entrar em cuidados diários. Aqui o lançamento, né, da Mangá Rosa e Água de Coco, hidratante R$ 44,90. Levando o hidratante, mais o Body Splash, R$ 59,20. Exclusivo nesse ciclo. Aqui não temos promoção. Aqui temos a promoção do sabonete líquido Mangá Rosa R$ 25,70 e os sabonetes R$ 19,70. Olha, temos lançamento água prebiótica para o corpo, Mangá Rosa e Água de Coco. Olha que bacana! R$ 26,90. Então tem muito lançamento, gente. Eu tô pirando aqui. Aqui, ó, o Amora Vermelha de Jabuticaba, levando o hidratante e ganho refil por R$ 52,90. Caixas e sabonete, essa aqui, qual que é? Algodão, uma caixa R$ 19,70, levando duas a R$ 18,50 cada. Aqui o álcool em gel, 45 gramas, R$ 9,90. Aqui não temos promoção. Aqui, ó, sabonete líquido Alecrim e Sálvia. Você comprando o sabonete e ganha o refil por R$ 32,20. Aqui não temos promoção. Aqui temos promoção do sabonete em barra, né? Mangá Rosa e Água de Coco por R$ 19,70 e o sabonete líquido por R$ 25,70. Vamos entrar na linha Ecos, ó. O hidratante Maracujá tá na promoção por R$ 44,90. O conjunto aqui, você levando o hidratante e ganha o refil R$ 69,90. Aqui o óleo trifásico Maracujá, R$ 49,90. Levando o óleo, ganha o refil, paga R$ 64,90. Ecos açaí não tá na promoção. Temos promoção do hidratante Tucumã por R$ 46,90. É que não temos promoção, tá, gente? Então, eu só vou passando a linha aqui, Antiquebra Murumuru. O refil do shampoo R$ 17,90 e do condicionador R$ 20,70. Nossa, tem muito lançamento. Eu tô pirando. Olha os sabonetes que lindo que tá da linha Ecos, R$ 24,70. Natura Lúmina. Temos promoção aqui no sistema Anticaspa. Aqui o refil do shampoo R$ 18,90, o shampoo R$ 28,90 e o tônico R$ 47,90. Também é lançamento. Aqui não temos promoção. Aqui temos promoção da linha Quimicamente Danificado, o shampoo R$ 21,20, condicionador R$ 24,60, máscara regeneradora R$ 35,60, o serum R$ 37,60 e o tratamento pró-reconstrutor R$ 58,40. É muito boa essa linha, gente. Eu amo muito, muito. Eu adoro, adoro. Aqui não temos promoção. Temos promoção aqui no nutrição, força e definição. O shampoo R$ 26,30, condicionador R$ 29,90, máscara R$ 43,90, o creme de pentear R$ 32,90 e o ativador hidrabrilho R$ 32,90. Gente, se eu falar algum preço errado, tá? Só dá uma pausinha aí na tela e me desculpe qualquer coisa o vídeo, tá, gente? Aqui realmente eu tô correndo aqui pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? Aqui não temos promoção. Aqui temos promoção da linha Sol, secos e ressecados, danificados, tingidos e alisados, o shampoo R$ 14,60 e o condicionador R$ 16,80, o danificados também, o mesmo valor, ó. Linha Plante, o shampoo R$ 15,50, o condicionador R$ 17,90 e a hidratação reparadora também, R$ 15,90 o shampoo R$ 17,90 o condicionador. Serve aqui, ó, temos promoção, esse daqui é amêndoas doce intensa, duas unidades R$ 81,90, tá bem bom o preço. Aqui desodorantes, combo Natura Homem R$ 44,80, aqui é o combozinho, né, o del corporal e o sabonete. Aqui qualquer um dos del corporal, ó, um por R$ 29,90, dois por R$ 24,90 a cada e três por R$ 17,90 a cada. Então, caiaque masculino, caiaque feminino e luna feminino. Ai, gente, desculpa. Saiu aqui de órbita. Minutinho, tá, meus amores? Aqui, voltamos. Aqui não temos promoção. Aqui temos promoção no Rolom, duas unidades R$ 17,90 a cada, três R$ 16,90 a cada e quatro R$ 14,90 a cada. Natura Homem, Dom, erva doce, flor de lisa e tamara e canela. Ai, eu amo tamara e canela. Aqui os algodão R$ 43,80 é o combo, tá, gente? Deixa eu ver aqui. São as três unidades. Sabonete de erva doce por R$ 15,20. O álcool aqui o R$ 45,00, R$ 9,90. E o grande também R$ 19,90. Aqui a linha fotoequilíbrio, os faciais, tá, R$ 38,90. O de 120 ml, de 260 fps. O de 120, 44,50. E o outro, 53,50. Aqui a de criança, 60, tá, R$ 55,90. O menor, esse aqui é o de 200 ml. O menor, de 120, 46,90. E o esporte, 46,90, também, 60 fps, 60. Mamãe e bebê. Temos promoção aqui na água de colônia, a flor de laranjeira, por R$ 39,90. E o sabonete com a saboneteira, R$ 15,90. Levando o combo, paga R$ 54,80. Aqui os lencinhos, né? Esse aqui é com fragrância. R$ 1,23,90. R$ 2,22,90. R$ 3,21,90. Entramos na linha nature, não tem promoção. Aqui temos promoção da água de colônia. Subindo na árvore, R$ 39,90. Aqui, verão das crianças. Temos aqui o shampoo, por R$ 19,70. O condicionador, por R$ 23,90. O sabonete líquido, por R$ 26,90. E o hidratante, R$ 29,60. Levando todos os produtos, saindo R$ 99,60. Aqui também o conjunto, nature mais o protetor solar, R$ 64,90. E aqui também, tá? Esse daqui é o hidratante, R$ 72,90. E a loção, deixa eu ver uma coisa, deixa eu ampliar aqui. Pra ver qual que é a diferença de um. Por que que um é R$ 64,90 e outro é R$ 70,00. É, não tem diferença. Então, os dois são R$ 60,00, o mesmo tamanho. Ah, tá. Esse aqui é sabonete líquido e esse daqui é hidratante. Crer pra ver, a bolsa R$ 32,90. Porta-lanche R$ 22,90. E aqui vamos entrar em presentes. Tá? Eu só vou falar o preço do qual está na promoção. Só vou passar isso aqui devagarzinho pra vocês verem o preço, tá bom? Tá. Sejam, dá uma pausa. Tá. Aqui temos o presente Natura Luna, o óleo desodorante mais a colônia por R$ 139,90, a sacolinha PP. E aqui o Luna Confiante por R$ 89,90. A menina não estava na promoção lá no começo do vídeo, gente? Eu acho que eu não presto atenção. Ou ele só apareceu agora aqui de presente? Eu não vi, gente. Me perdoe, tá? Então, Luna Confiante R$ 89,90. Deixa eu passar aqui devagarzinho pra vocês verem. Aqui não temos promoção nesses presentes aqui. Aqui as sacolinhas e aqui as promoções que nós já vimos, tá? Vou dar uma pausa aqui pra vocês olharem, ó. Essas são as maiores promoções da revista. Então, é isso, meus amores. Me desculpe qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tem muitas novidades. E eu vou depois falar mais detalhadamente. Assim que eu chegar na minha casa, eu vou falar direitinho. Os lançamentos e promoções do último ciclo de vendas bonitinho pra vocês, tá bom? Então, um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.